Toda a minha vida procurei um dragão. Pensei que era a minha tarefa. Nunca imaginei que fosse o meu destino. Sou eu e tu O amor e a amizade Para sempre Tu Além da eternidade Sou eu e tu Sinto no meu ser O amor És tu Não há palavras para descrever E eu escuto Não precisamos de mais palavras Depois Nós os dois Pois se estás aqui Sinto a música a vibrar E há fogo no meu ser Vou amar-te Para sempre Serei E ele Tu Tchau Amém.